Reino Unido vai exigir autorização de viagem para brasileiros. A partir de 8 de janeiro de 2025, turistas brasileiros precisarão obter autorização eletrônica de viagem para entrar no Reino Unido. A medida se estende a todos os países, exceto os integrantes da União Europeia, que só precisarão da inscrição a partir de abril. Se quiserem entrar no Reino Unido, os brasileiros devem fazer a solicitação pelo menos três dias antes da viagem, através do site oficial do governo britânico. Interessou por essa notícia? Leia mais pelo nosso website em apenas um clique. Cápsula turística Netuno faz voo inaugural no beira do espaço. Na semana passada, a Space Perspective realizou o primeiro voo de teste da cápsula turística Netuno, impulsionada por um balão gigante até a beira do espaço sideral. Este marco na exploração espacial foi realizado sem tripulantes e durou, ao todo, seis horas, alcançando uma altitude de aproximadamente 100 mil pés. A missão é um passo significativo para a empresa, que visa proporcionar voos comerciais ao espaço a partir de 2025. Vamos explorar os detalhes desta jornada inovadora. Para ler mais sobre essa notícia, acesse agora nosso website. Trump critica Zelensky e afirma que a Ucrânia está em ruínas devido à falta de acordo com os russos. O ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato republicano à presidência, Donald Trump, voltou a fazer declarações sobre a guerra na Ucrânia durante um discurso em um comício nesta quarta-feira na Carolina do Norte. Em sua fala, conforme informações da Associated Press, o republicano descreveu a Ucrânia como um país em ruínas, e criticou duramente o governo do presidente democrata Joe Biden, afirmando que o atual apoio militar contínuo dos Estados Unidos ao país do leste europeu é uma das principais razões para a prolongação da invasão feita pelo ditador russo, Vladimir Putin. Trump sugeriu que, sob sua liderança, a guerra poderia ter sido evitada com um acordo, ainda que desfavorável à Ucrânia. Essa notícia na íntegra você encontra no nosso website ou pelo nosso aplicativo totalmente gratuito. O que falta para Moraes decidir sobre a liberação do X, de Musk, no Brasil? O X, antigo Twitter, de Elon Musk, tem feito uma força-tarefa para entregar toda a documentação exigida e, assim, viabilizar o desbloqueio da plataforma no Brasil. Nesta quinta-feira, a defesa da rede apresentou uma petição com o registro da plataforma na Junta Comercial Brasileira, o registro em cartório para oficializar a advogada Raquel de Oliveira Conceição como representante legal no país e a comprovação do bloqueio de nove contas de usuários investigados, acusados de cometer crime. No entanto, ainda falta um caminho a ser percorrido. Moraes precisa analisar toda a documentação, verificar se todas as exigências foram cumpridas, avaliar a opinião de órgãos oficiais. Acessando nosso website você lê toda essa notícia e muitas outras. Aqui na Toyota Del Rey, você encontra uma equipe totalmente preparada para atender nossos conterrâneos. Desde a escolha do carro perfeito até o financiamento, estamos prontos para te acompanhar em cada passo. E o melhor de tudo, garantimos as melhores taxas do mercado, independente do seu status imigratório. Nosso compromisso é fazer com que você saia dirigindo Toyota dos seus sonhos, sem complicações. Venha conhecer a Toyota Del Rey, a nova casa dos brasileiros na Flórida. Aqui, você é sempre bem-vindo. Toyota Del Rey, a confiança que você merece, o atendimento que você precisa.